Eu tenho um vizinho rico, fazendo ele dinheirado Não anda mais a cavalo, só compra carro importado Eu conservo as minhas trocas e o meu cavalo ensinado Vou fazer meu motel, só me chama de quadrado Amor da mesma moça, beija só por resultar Um dia a moça falou, pra não haver discussão Vamos fazer uma aposta, a corrida da paixão Enfim, eu parrei no carro, você no seu balação Eu vou pra minha fazenda, me espera lá no portão Quando eu chegar primeiro, vai ganhar meu coração Ele calibrou os pneus, apetou a minha arruela Eu ferrei o meu cavalo, que tem asa nas canelas Enfim, eu entro no carro, e fui em cima da cela Ele posicionou o motor, fechou as quatro janelas Já me eu macho, mas fora bem por baixo Eu entrei pelo atalho, pulando cerca de vinhela Quando terminou o asfalto, ele entrou em uma esfarrela Uma estrada boiadeira, toda cheia de canção Cheguei no portão primeiro, dei um beijo lá no céu Quando o Grampino chegou, eu já estava no braço dela O povo é ser coisa boa, desconhece e não discuto Mas aqui no meu sertão, meu cavalo é pessoa Foi que eu vi a natureza, que criou esse produto Esta vitória foi minha, então meu cavalo chum A menina hoje em primeiro braço, ele se matou O arroz da bunda E o arroz da bunda E o arroz do domo é pessoas Não é um beijo lá no céu Boa noite, gente